Mas se falando que não tinha como passar só No dia da entrevista lá a mulher falou ainda Não ia demorar alguém descobrir um jeito E o outro acho que era um perigo Pegaram o outro filho, pelo amor de Deus Caramba, gostou da vida de pai Gostou o pé, não Gostou o pé, não Gostou o pé, não é o garanho Cadê o neninho de pai? Cadê o gostoso de pai? Acordou o barulhinho da casa O barulhinho da casa acordou O barulhinho da casa acordou Acordou o neninho de pai Vem cá É, é um garanho de papai Cadê o pai dele? Cadê o pai dele? Cadê o pai dele? Cadê ele? E o resto não tem poder não, querido Ele não gosta Não gosta, primeiro tem poder É meu parcelinho machado Ah, é um garanho de... Também é uma ilícita Não gosta Não gosta Vou ficar o link Deu um curso Deu um curso Deu um curso Não, não, não 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 o se for se for se for mais Fala 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 Atenção A gente está na bomba ligada, outra coisa, não vejo que o sol fica partindo lá na camisa na ação, e na bomba, senão a respeta tudo. Obrigado, meu irmão, viu? Obrigado, meu irmão. 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 Obrigado. Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Obrigado, meu irmão. Noah's Kitchen. liga-liga-liga-liga-lipo liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga-liga. Amém. E aí E aí E aí E aí E aí E aí a primeira vai ser aonde a a a E aí E aí E aí E aí E aí Beleza 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 Tô aqui Ah 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 E tá comigo e tá comigo tô levando a vitrola tô levando a vitrola o olho vermelho tá comigo ainda Não Saiu 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 tá tudo bem E aí 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 Hard block Estou indo no cordão Viu, viu Vamos pegar o outro lado, vamos pegar o outro lado Peraí, peraí, peraí Vamos pegar o outro lado, vamos pegar o outro lado Vamos pegar o outro lado Pega o outro lado Tá bem, tá bem Abra, abre, abre Ali tá ali Tá amig, tá amig Nem eu tô comendo Nem eu tô comendo Nem eu tô comendo Nem eu tô comendo Não tem uma tampa Tem que jogar o outro lado Vamos pegar o outro lado Tânco de cada uma Tânco de cada uma Mas a gente perveu algo mais rápido Vale, perveu algo não Ah, porra, ele tá perto da vitrola agora. O guardão foi, o guardão foi, vou ficar tranquilo, tô limpando, tô limpando, tô indo pra vitrola, a hora que você quiser. O guardão foi, filho da puta, hein, fazer a linha. Corredor, corredor tá liberado, corredor tá liberado. Acendeu E aí E aí Não Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem vitrola, tem vitrola, na hora que você quiser. Foi, 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 só esconder, só esconder, é o Gordão. Chegou? Show, bora. Amarelo. Filha, 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 filha. Esse pessoal desgramado. Cadê a auroroburush? Auroroburush, auroroburush. Acho que a porta da câmara foi danificada no ataque, mas o sistema de ventilação ainda tá funcionando. Podemos ficar esperando até que esteja confiante para defender alguns serviços desamparados. Você vai precisar de uma tesoura hidráulica ou alguns explosivos para abrir a porta. Se bem que explosivo aqui embaixo não é a melhor ideia. Valeu de novo e, ah, boa sorte com as pombinhas. Agora é só uma porção, por favor, por favor, por favor, por favor. Você teve sorte dessa coisa toda não vir abaixo quando os cremadores invadiram o bar. Os cremadores estão tentando invadir pelo túnel. Agente, cai fora daí. Todo um do bloco. 我 merece tempo. Eu tô dentro. Não tô rumo. Bom, legal, большorato. Eu se thyro samo, eu recondo o cerro. Eu tremo em vez por um sábado. Tem território grande. Cadê o da Marq? Dev searchar esse fogo com as pombas. Então já se perdedor? Sim. Deve que olh decorar o bact truly amargo lá. Parece que os cremadores invadiram pelos túneis e gramadas. Deve ter um portão por perto que leva até o gramado. Transmissão inimiga interceptada. 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 Lá vem ela, lá vem ela, lá vem ela. E... chegou. Boa. 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 Boa, Boa, Boa. Boa. Tchau, tchau, tchau. 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 Cuidado, gente. Tudo pode fazer essa coisa até alentarem. Dois as mostruadas. Ele deu o amarelo também. É, ele deu o amarelo. Oh, mano, rápido. Tchau. Tchau. Não, não, não. Obrigado. Aqui você vai continuar na frente. A água está tentando parar. Não tem nada! Maqui você vai lavar. Mas não você vai lá. E você vai lá? Calma a armar um tempo. Caixa sempre por cima. Caixa sempre por cima. Caixa sempre por cima. Caixa sempre por cima. Caixa bem. Boa, você recuperou asimentas todos. Caixa sempre por cima do cavalo. O que é isso? Agora vai. Tá osso, velho. Ah, pelo amor de Deus. Esse negócio de ter uma chá por semana só é paia, viu, velho. Vambora mais uma.